Eu já estou três semanas com o Galaxy A71 em mãos. Neste vídeo eu quero mostrar a minha opinião sobre tudo o que achei deste aparelho. O primeiro ponto que eu vou falar aqui sobre o celular é a sua estrutura. Ele é um celular muito leve e, é claro, tem como justificativa por ser de plástico. Ele é um celular todo feito de plástico, mas é um celular muito bonito. A Samsung acertou bem na questão dos detalhes. Tem muitos celulares agora parecidos, como o A51, que é com leves mudanças em questão de tamanho, mas a estética é praticamente a mesma coisa, mas ele é um celular bonito, conforme esse aqui do exemplo que eu estou aqui trazendo. É um celular branco, você vai conseguir perceber que quando bate a luz nele, ele traz um conjunto de cores, quando reflete a luz, ele também tem alguns riscos que é só possível ver quando bate a luz nele também. Mas ele é um celular bem legal. Para quem gosta de capinha transparente, por exemplo, para mostrar a estética traseira do celular, vale a pena, porque é um celular muito bonito. Agora, vendo outros pontos, uma coisa que eu não achei muito legal é a questão da sua câmera. O fato de a câmera ser saltada para frente, é claro que isso tem um motivo também para melhoramento de qualidade de imagem e outras funções a mais. Eu não gosto, não acho muito legal, porque acaba fazendo com que seja mais fácil você arranhar ela. Dependendo do local onde você coloque, se estiver sem proteção, você pode arranhar facilmente ela. Bater na câmera também, se estiver no bolso, custar mais saltada. Então, é um ponto para você ter muito cuidado neste modelo do aparelho. Uma outra coisa também que eu não acho legal aqui em questão da estrutura, é a sua caixa de som. O fato da caixa de som ser na área de baixo, é muito comum a gente ver isso nos celulares. Se você estiver, por exemplo, jogando, se seu foco for jogo, o celular vai acabar, muitas vezes, batendo aqui na área da caixa de som, abafando o som. E também, claro, se você, por exemplo, deixa o celular no formato em pé, ele acaba também abafando o som se você tiver uma videochamada com alguém, uma voz, até mesmo para o próprio som do fone de ouvido, você não consegue deixar o celular levantado. Você vai ter que estar sempre ali, segurando ele, para não atrapalhar por causa da entrada ser na área de baixo. Claro, você pode, talvez, melhorar isso, botando ele de cabeça para cima, que vai fazer com que a tela gire e você consiga continuar vendo. Mas, ainda assim, é num ponto que, não sei, poderia ser feito diferente, poderia talvez ser aqui em cima, não sei, minha opinião. Agora, vindo aqui para a tela, é uma tela que, poxa, dá para perceber que a imagem fica muito boa. Por conta de ser uma super AMOLED, você até pode ver no sol tranquilamente, não fica tendo aquela dificuldade, mesmo no brilho alto, de você ver a imagem. Então, a tela é uma coisa muito show. Eu acho um ponto muito legal de se destacar no celular. Até porque o celular quase todo acompanha a tela, as bordas da tela, ela é bem disfarçada. Até mesmo a câmera frontal, que ocupa uma área da tela, não acaba prejudicando a sua imagem, você consegue ver tranquilamente. Ainda mesmo em jogos, eu não senti nenhum tipo de dificuldade, em vídeos também não. Dá para ver tranquilo mesmo a câmera ocupando uma área da tela. Mas cuidado, tem que ter muito cuidado com esse tipo de tela, porque, não sei se vocês sabem, mas a tela AMOLED é muito mais cara. Se tiver que trocar, é um absurdo. Praticamente, vale mais a pena comprar um novo celular. Na área de esloque de cartão, é legal que o celular, ele vem com o espaço, tanto para os chips normais, e uma área só para cartão de memória. E o seu cartão de memória é possível ser de até 512 GB. Então, se o problema for memória, não vai ter com esse celular. Ele vem com 128 GB, mais 512 GB que você pode expandir com o cartão de memória. Um ponto que eu não acho tão legal aqui na área do celular, é que ele não tem impressão digital na traseira. Eu, particularmente, é uma opinião minha, claro, eu gosto, porque ela é mais rápida do que a impressão digital na tela. Eu achei a impressão digital na tela demorada. Muitas vezes, ela não pega se você não ocupar bem o local. Você consegue até colocar 3 impressões digital. Então, isso acaba ajudando. Você pode botar, às vezes, o mesmo modelo 3 vezes. Então, possivelmente, uma das áreas que você colocar, ele vai ler, então ele vai abrir o celular. Mas eu não acho ela rápida, eu acho ela lenta. Mas, assim, é uma coisa que já é comum na impressão digital pela tela. Não pode falar que isso é um ponto negativo, porque é uma coisa que normalmente acontece em velocidade de tela digital. É aceitável. Agora, sobre a performance do celular. Eu achei o celular fluido. Porém, vale destacar aqui que, ainda que fale que são 6 GB de memória RAM, ele não deixa essa parte livre. Na verdade, eu consegui aqui, eu vou mostrar aí para vocês, deixar até 3 GB de memória RAM. Livre mesmo. O resto está sendo aí utilizado. Não sei se é para o aplicativo, rodando em segundo plano. Eu tentei limpar ao máximo e, ainda assim, só ficou 3 GB de memória RAM das 6. E no AnTuTu, eu fiz aqui o teste, eu consegui chegar a 267 mil pontos. É um ponto muito bom. Na sua GPU foi 71 mil pontos e sua CPU foi 94 mil pontos. Todos eles vão estar mostrando aí na tela para vocês. O seu processador é um octa-core, enquanto dois núcleos trabalham a 2.2 GHz e os outros seis núcleos estão trabalhando a 1.8 GHz. Não trava, não tive aqui problema de travamento. Está rodando fluido, está rodando legal. Mas fica essa questão aí, 6 GB, mas só 3 GB fica realmente livre. Agora, vamos falar sobre a bateria. Vem com 4.500 mAh, como a Samsung mostra. E, assim, é boa. Ok, dura um dia. Se você está usando assim no normal, no dia a dia, dá para usar um dia tranquilamente. Se for assim para jogos ou você ficar o dia inteiro vendo vídeos, aí possa ser que você vai ter que dar uma carregada no final do dia. Se você usar bem pouco, dura até mais de um dia. Mas um dia você consegue usar ela tranquilamente, de boa, sem nenhum problema. O seu carregador é de 25 volts, tem um carregamento super rápido. E ele carrega o seu celular, mais ou menos se estiver com uns 15%, a 1 hora e meia. 1 hora e meia ele já está em 100%. Caso você queira dar uma carrega rápida, por 125 volts é legal, porque você consegue dar uma carga rápida para você precisar sair para algum lugar, uns 10%. Rápido você consegue 10%, 15%, 20%. Então, nesse ponto, vale a pena destacar que o carregamento realmente é rápido. Mas a sua bateria é uma das melhores. Agora, então, já saiu o Galaxy M31, que são 6.000 mAh de bateria. É claro que tem as suas diferenças entre o celular, entre esse celular e ele, mas a bateria dele é isso aí. Um dia vai durar, mas não mais do que isso, se você utilizar bastante. O aparelho vem acompanhado de quatro câmeras. Só que das quatro câmeras, uma, na verdade, é um sensor de profundidade que ajuda na hora de você tirar foto com desfoque de fundo. Esse sensor, ele vem acompanhado de 5 megapixels e abertura 2.2. Já a segunda câmera é a câmera principal de 64 megapixels e abertura 1.8. A terceira câmera é uma câmera ultra-wide de 12 megapixels, abertura 2.2 e, por último, é a câmera macro, que tem abertura de 2.4 e 5 megapixels. Tá, mas, às vezes, você fica em dúvida ou confuso ou não saiba o que é abertura. Essa abertura que eu falo é a possibilidade de captação de luz que cada câmera tem. Quanto menor o número, mais captação de luz a câmera consegue pegar. Então, dessa maneira, você consegue perceber que a câmera principal de 64 megapixels é a que mais consegue captar luz em comparação com as outras. Já a sua câmera frontal, ela vem acompanhada de 32 megapixels. O legal desse celular também é que ele também tem o modo noturno. Então, se você está em um local que tenha baixa luminosidade, você consegue acionar o modo noturno e as imagens ficam com uma qualidade um pouco melhor. O modo de desfoque do celular, ele cumpre o seu trabalho, o seu papel. Mas ele não é um dos melhores do mercado. Tem celulares com uma qualidade melhor. Mas ele traz uma qualidade boa. Eu já percebi que tem fotos, que ele traz algum desfoque não tão bom assim. Traz alguns erros. Mas, no geral, o desfoque do celular é bom. Eu não tenho o que reclamar. Dá para utilizar tranquilamente, tanto na parte da selfie, quanto na parte traseira. Em ambas as partes, ele traz uma qualidade boa de imagem. Agora, falando da macro. Bem, ela faz o que promete. Você consegue tirar fotos, realmente, em lugares bem pequenos, né? Ali, aquela proximidade boa. Porém, na minha opinião, vale mais a pena tirar uma foto com a câmera principal de 64 megapixels e depois dar o zoom na área. Por quê? Como a Mato tem apenas 5 megapixels, se você ainda quiser aproximar mais ainda, você não vai conseguir. Porque o pixel é pequeno, você vai estourar a câmera, vai ficar com uma baixa qualidade de imagem. Já na principal, você vai conseguir uma imagem melhor, né? Porque o pixel é maior. Você vai conseguir dar um zoom e, ainda assim, vai possibilitar uma qualidade de imagem boa. Sem falar também que, como a 64 megapixels da principal tem abertura de 1.8, trazendo uma captação de luz maior para a imagem. Então, é uma opinião minha, mas a macro também funciona de forma excelente. A selfie na câmera frontal funciona legal. Eu vou deixar uma foto aí passando para você ver. E ela consegue trazer ainda um desfoque também legal com aquele rinho, conforme eu falei também. Essa é a minha opinião do celular. É um celular bom. Grava também de uma forma legal. No escuro não é tão boa assim. Mas a selfie em ambientes escuros saiu melhor que a câmera traseira, na minha opinião. Já o modo noturno, na ultrawide, ele não fica tão legal como na principal. A principal consegue absorver bem a qualidade de imagem no modo noturno, em ambientes escuros. Já a ultrawide, nem tão tanto assim. Bem, era essa a minha opinião do celular. Eu espero que eu tenha conseguido tirar alguma dúvida de vocês. Se vocês tiverem mais, também deixem nos comentários que eu vou estar aí respondendo. E eu acho um bom celular. Vale a pena. É um celular bom. Vale o preço. Ainda que esteja caro, está sendo uma das melhores opções no mercado. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fim com Deus. Tchau, tchau.